O Brasil Tuchu é um sonho coletivo, de musicalizar o Brasil. A gente trabalha a ideia de que a música é uma poderosa ferramenta de transformação individual e coletiva também. Ele começou em 2009, circulando em especial fora do eixo Rio-São Paulo, fora das capitais, com concertos didáticos. Quando eu tomei conhecimento que o projeto Brasil de Tuchu viria à escola, eu comecei a trabalhar com os alunos, colocando para eles vídeos, mostrando a formação de um quarteto de cordas, explicando o que é um quarteto de cordas. Quando começamos a tocar, eu vejo a cara de surpresa do mundo. Se essa criança tiver a oportunidade de ter um contato com a música, ele vai ser um adulto completo. Ele vai conseguir resolver os conflitos, ele vai desenvolver a capacidade de concentração. Então é interessante que a gente possa trabalhar com isso para desenvolver aspectos de sensibilidade, socialização, ajudar na formação do cidadão e ampliar um pouco mais esse horizonte. Então eu acredito que uma criança com a música vai ser simplesmente uma criança melhor. A gente também tem um ciclo de vivência para capacitação de educadores. A gente tem um portal em que a gente reúne uma série de conteúdos online gratuitos também. E a gente também tem um aplicativo de musicalização infantil. E esse ano a gente está lançando a primeira edição, o primeiro volume do CD do Brasil de Tuchu. O feitiço da música está ali, independente da pessoa se transformar em música ou não. E esse feitiço, ele pode realmente servir para enfeitiçar, que é isso que a gente quer. Eu queria que todas as crianças tivessem a oportunidade de ter esse contato bem direto com a música o tempo todo. A música, ela dita o meu ritmo, ela dita o meu humor, ela dita as minhas atitudes. Eu acho que isso é o ser musicalizado, é o entendimento de que a música pode te ajudar a transformar as situações. Eu definiria como respirar, que é impossível viver sem música. Se eu tivesse que resumir a música em uma palavra, seria a vida. Assim, a música, para mim, não tem vida. Eu sou Samuel, eu sou o Johnny, Paulo Vitor, Maria Fernanda, Ana Beatriz. Meu nome é Juan, e para mim a música transforma. A música transforma. A música transforma. A música transforma.